Aí galera que curte engenharia clínica, meu nome é Lúcio Flávio, eu sou engenheiro clínico certificado e um dos responsáveis aqui pelo canal Escola de Engenharia Clínica no YouTube. E hoje eu vou falar para vocês sobre cirurgia robótica, essa tecnologia que dia a dia vem ocupando mais e mais espaço nos hospitais do Brasil e do mundo. O último estudo que eu fiz para vocês terem uma ideia, foram mais de 500 perguntas que eu fiz para cada um dos proponentes para poder entender como funcionam, qual a contribuição de cada um e o que elas são capazes de fazer. Praticamente todas as empresas com que eu falei responderam que são capazes de fazer todo tipo de cirurgia. O equipamento está preparado para fazer todo tipo de cirurgia, embora ele tenha sido utilizado mais frequentemente nas cirurgias de próstata. Mas não há limites, né? O que é necessário é o treinamento, educação do profissional para usar esse tipo de tecnologia. Hoje que eu procuro manter no meu radar, eu tenho quatro empresas que eu costumo verificar e saber o que está acontecendo, o que estão fazendo. A primeira delas, que é a mais antiga, é a Intuitive Surgical, que é norte-americana. A segunda empresa é a CMR Surgical, que é uma empresa inglesa. A outra empresa que é muito conhecida por todos nós aí, vocês que seguem o canal e que tem costume de atuar nessa área, é a Medtronic. Ela produz uma variedade enorme de equipamentos e dispositivos médicos e também o robô cirúrgico. E outra empresa que é muito menos conhecida aqui por nós no Brasil, é a Sinamed, que é uma empresa iraniana que também tem o seu robô cirúrgico. Olha, resumir essas mais de 500 perguntas é muito difícil num vídeo curto como esse que a gente está fazendo. Mas por isso que é importante fazer uma RFP completa, uma solicitação de informações do mercado também completa, para entender em detalhes. Então, eu vou falar de alguns diferenciais aqui que eu posso resumir. Primeiramente, o DaVinci, ele requer uma sala exclusiva para ele, ou seja, você tem que mobilizar uma sala, fazer um circuito elétrico com quatro circuitos elétricos específicos para essa sala, alocar o DaVinci ali e utilizar essa sala para cirurgia robótica exclusivamente. Já nesse mesmo tema, a CMR já é um pouco diferente. Como os robôs, as unidades, são mais compactas, mais leves, menores também, você pode utilizar em qualquer sala. Ou seja, você não mobiliza uma sala para fazer cirurgia robótica exclusivamente. Uma outra coisa que é importante você pensar é que não é só o robô cirúrgico, é o bisturi, é o insuflador, é todo um conjunto de equipamentos e dispositivos que trabalham em conjunto. Então, isso tem que ser analisado ponto a ponto. Quais desses devices, esses dispositivos, são exclusivos do fornecedor, ou quais você pode utilizar no seu próprio hospital. Por exemplo, nessa última pesquisa que eu fiz, tem o quê? Tem uns dois anos no máximo. Os instrumentais do DaVinci, por exemplo, eles são esterilizados a baixa temperatura. Já a CMR, ela utiliza instrumentais cirúrgicos que suportam a temperatura do vapor saturado. Então, ele aceita ser esterilizado a vapor na sua mesma autoclave. O DaVinci, por exemplo, você trabalha ali sentado, focando ali naquele óculos 3D dele embutido e o Versus da CMR, ele já trabalha com uma tela ampla, mais de uma pessoa pode assistir. Então, assim, não dá realmente, cada ponto é um ponto, mas esses são alguns detalhes que eu quero mostrar para vocês. E o que a recomendação é mesmo é você mergulhar profundamente. Por exemplo, eu lembro que eu perguntei para eles, fiz 29 perguntas de tipos de cirurgias diferentes, cabeça, pescoço, torácica, etc. Todos eles fazem, ou têm capacidade de fazer todas as cirurgias. O peso, né? O Versus é mais leve, né? E o que eu não posso falar do Hugo, porque na época que eu fiz o estudo, o Hugo estava começando a vir para o Brasil, o Hugo da Meditrone. E naquela época eles não estavam totalmente organizados, estavam contratando engenheiros para formar a equipe de service deles, de manutenção. E o modelo de trabalho que eles escolheram foi iniciar o programa de cirurgia robótica no hospital que já tivesse esse programa. E como o hospital que eu estava fazendo esse serviço, prestando esse serviço para eles, não tinha programa de cirurgia robótica, não era interessante a gente despender esforço para entender o equipamento. Eu pude ver o Hugo no congresso de urologia que esteve aqui em São Paulo, então lá eu pude conhecer ele pessoalmente, eu achei ele grandão, ocupa um espaço grande também. E enfim, é isso que eu posso falar. Já o da Sinamed, o único acesso que eu tive, né? Esse robô iraniano, o Sina é o nome dele, eu encontrei, tive oportunidade de fazer algumas reuniões de negócios com o pessoal do Irã, e aí é que eles me falaram. Eu fiquei surpreso, aí me passaram a informação, eu fui atrás deles. A gente vai deixar o link na descrição para vocês conhecerem, no YouTube, tem vários vídeos sobre o Sina, e é o que eu posso dizer. Mas ele tem o mesmo jeitão, cada um tem um esquema de manipulação, a base de treinamentos, que quando você adquire o robô, você tem que ter uma base de treinamento para treinar os médicos também, e os modelos de negócio que cada um emprega, que são ligeiramente diferentes, e você não pode deixar de considerar esses aspectos quando você estiver fazendo a sua análise de incorporação tecnológica. Incorporar ou não incorporar? Finalmente, a questão financeira. Eu não vou entrar em detalhes da questão financeira aqui, porque cada caso é um caso, cada hospital é um hospital, e com esse conjunto de informações financeiras, você pode avaliar quando que vai ter equilíbrio, quantas cirurgias eu preciso de fazer para atingir o ponto de equilíbrio financeiro da operação do hospital. Bom, falando agora sobre benefícios e desafios, Primeiramente, o benefício, vamos dizer assim, é um equipamento que permite controlar muito bem a movimentação do médico. Todos eles são muito bons nisso. É difícil você falar que esse é pior que esse, ou esse é melhor que esse. Depende muito de um cirurgião bom antes. Então, o cirurgião tem que ser muito bom, sem o robô, até porque se der algum problema durante a cirurgia, tem que acabar a cirurgia de alguma forma. Mas a sensibilidade, né, correção de tremor é muito bom. E além de ser, as cirurgias não ser tão invasivas, você não precisa de abrir tanto o paciente. Então, um dos benefícios grandes dele é a precisão dos movimentos, correção de tremor, que eu acho muito interessante. E o benefício de ser minimamente invasiva é o mesmo benefício das cirurgias videolaparoscópicas convencionais, né. Entre os desafios é torná-lo economicamente viável. Ou seja, eu tenho custo fixo, tenho custo que cada nova cirurgia agrega a esse custo fixo e tenho a curva da receita. Então, esse é o principal desafio, do meu ponto de vista, é provar que ele é viável economicamente também. Porque não adianta ele ser viável, ou seja, tecnologicamente aceito, né, ou você faz avaliação de tecnologia e ele produz resultado em saúde, se em termos de custo ele não for competitivo com as técnicas convencionais. A feira estava muito boa, como vocês puderam ver em outros vídeos, né. Mas, nesse evento desse ano, eu não consegui ir todos os dias. Tinha muita atividade externa, então não pude comparecer. E eu queria aproveitar e agradecer a equipe que está ajudando a empurrar a Escola de Engenharia Clínica no YouTube para frente, né, para levar mais conteúdo, mais e mais conteúdo, para que as pessoas saibam da importância dos profissionais da engenharia no setor saúde. Então, mandar um salve lá para o engenheiro Lucas, engenheiro Murilo, para o Breno e para o Léo, que fizeram essas captações e as edições e tudo mais. E, além disso, mandar um agradecimento especial para a CMR Surgical, que cedeu um espaço, cedeu uma entrevista para a gente, com a Cássia Mariotti, aliás, Cássia, o seu sobrenome, para quem gosta de física, é muito forte, né, porque a gente tem uma lei muito importante nos gases, que é a lei de Boyle e Mariotti. Então, vamos ouvir agora a Cássia, que ela tem que falar sobre o programa de cirurgia robótica da CMR Surgical e do Versus em especial. Olá, muito prazer, eu sou a Cássia, gerente de contas estratégicas da CMR Surgical. A CMR Surgical é uma empresa britânica que está no mercado há mais de 10 anos, que já realizou mais de 20 mil procedimentos, dentre as diversas especialidades. A gente apresenta aqui o RoboVersus, que chegou no Brasil para transformar a cirurgia minimamente invasiva e oferecer acesso a diversos hospitais, então, desde hospitais de pequeno porte até hospitais de grande porte, oferecendo todos os benefícios da cirurgia robótica, que é a visão, a precisão e o controle. Então, a cirurgia robótica, ela faz parte da modalidade de cirurgias minimamente invasivas e, falando da robótica, uma das maiores diferenças é a visão ampliada, então, o cirurgião tem uma visão tridimensional e 15 vezes ampliada através do console e os instrumentos que possuem impulsos articulados, então, quando eu falo do Versus, eu tenho 720 graus de rotação, o cirurgião consegue realizar duas vezes a volta do punho humano, oferecendo maior precisão a todas as tratativas dentro da cirurgia. E tudo isso traz um benefício muito grande ao paciente, como uma recuperação mais breve, mais breve retorno às atividades do dia a dia. Nós, da CMR, através do RoboVersus, oferecemos um console de cirurgia de conceito aberto, o que é muito benéfico ao cirurgião, porque ele consegue, além de estar operando na cavidade, ter toda a visão do time dele de campo, a visão do paciente. Através desses controladores, o cirurgião realiza todo o movimento de punho, que é replicado através dos braços na cavidade do paciente. Dentro do programa robótico de cirurgia Versus, todos os nossos instrumentais, eles são reprocessáveis, todos os itens, os acessórios são autoclaváveis. Os instrumentos são específicos para o uso desse sistema. Dentro da nossa proposta da CMR Surgical, de democratizar e transformar a cirurgia robótica, o nosso sistema modular permite ser utilizado em várias salas cirúrgicas. Então, se por hábito o hospital tem a prática de trabalhar com três horários cirúrgicos, como, por exemplo, às 7, às 13 e às 19 horas, com o Versus, a gente trabalhando em diversas salas, podemos abrir ainda mais locos aí para agendamento de novos procedimentos. Olha, sobre o impacto da cirurgia robótica na engenharia clínica, eu poderia dizer que é significante. Como é e como foi significante todas essas introduções de tecnologia? Entrou o tomógrafo, entrou a ressonância, o PET-CT, e a gente vai absorvendo, estando preparado com a boa engenharia, com sólidos conhecimentos teóricos, com sólidos conhecimentos práticos, habilidades gerenciais, a gente vai dominando esse tipo de tecnologia. Existem vários modelos, existe um modelo, inclusive, que a empresa designa um profissional para ficar dentro do hospital para já fazer o primeiro atendimento. Outro modelo, não. O profissional tem que ser chamado, tem que fazer um chamado, o profissional vai lá, da empresa vai atender. Então, eu acho que é importante o seguinte, a gente conhecer muito bem o manual de operação, saber o que esperamos que o equipamento faça. Os manuais de serviço, eu não acredito que apareçam tão facilmente, né? Vai exigir um bom conhecimento de mecânica, de engenharia mecânica, um bom conhecimento de eletrônica. E o que eu acho que a gente tem que estar bem preparado mesmo é para fazer o primeiro combate e corrigir aqueles problemas de natureza, vamos dizer, operacional. Como muitos hospitais hoje têm colocado a engenharia clínica também dentro do centro cirúrgico, eu não tenho dúvidas que os profissionais da engenharia clínica vão absorver o impacto dessa tecnologia com folga e ainda por cima vão acabar ajudando muito a administração, garantindo aí a disponibilidade, o uptime dos equipamentos na sala cirúrgica. Bom, pessoal, para fechar o vídeo, eu queria agradecer demais o pessoal da Geistratner, que representa a Intuitiva e Surgical aqui no Brasil, por permitir aí que o pessoal gravasse, tomasse as imagens. Agradecer o pessoal da Medtronic também, que recebeu a equipe no estande, apesar de não terem levado o Hugo dessa vez, espero que na próxima eles levem. Agradecer também o pessoal da SMR por fornecer, dar essa entrevista. E agradecer o Mohamed Javar, que é o colega do Irã, que me apresentou a empresa Sinamedia há uns anos atrás e que eu pude conhecer o Sina. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o seu like, tudo isso ajuda demais a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes e ajuda também a modernização dos hospitais e dos sistemas de saúde. A gente precisa dos profissionais da engenharia dentro dos hospitais, desde os engenheiros aos artífices. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!